Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Não é só joia de ouro que tem valor Não precisa ter dinheiro pra ganhar o amor Não é só joia de ouro que tem valor Não precisa ter dinheiro pra ganhar o amor Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Não sou veia principal pra alimentar o coração Não precisa ser doutor Não precisa ser doutor pra curar uma paixão Eu não sou rico, mas sou folgado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou rico, mas sou folgado Não sou bonito, mas sou amado Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou rico, mas sou folgado Eu não sou rico, mas sou folgado Eu não sou rico, mas conquisto Até uma atriz de novela Não precisa ter riqueza Não precisa ter riqueza Não precisa ter riqueza Não precisa ter riqueza Pra ganhar os carinhos dela Eu não sou rico, mas sou folgado Não sou rico, mas sou folgado Eu 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 não sou rico, mas sou folgado Legenda por Sônia Ruberti